O segundo dia da Semana da Pátria começou com o desfile na Praça Paulo Afonso Junqueira, onde participaram duas creches municipais, a APAI, a Escola Municipal Wilson Ed Molinari e abrindo o desfile uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Desta vez a animação ficou por conta da banda do Instituto Educacional São João da Escócia, com quase 30 integrantes. O desfile é em homenagem ao nosso Brasil, mas aproveitando a ocasião, as crianças da APAI exibiam com orgulho suas conquistas nos esportes. Com medalhas e troféus nas mãos, estas crianças que lutam pelo seu espaço na sociedade deram mais uma lição a muita gente. Com dizeres como este, as crianças iam passando e atraindo a atenção do público. Não importava como cada criança participou do desfile, com a cooperação de todos e a supervisão atenta das professoras, crianças de todas as idades se enfeitaram para esta festa. Valia tudo, até mesmo improvisar a monarquia. Quem pensa que criança não entende de história e que este negócio de homenagear a pátria é coisa ultrapassada, se enganou e muito. O que você acha do Dia da Pátria? Muito importante para nós brasileiros. Por que é tão importante assim? Que foi o dia que Dom Pedro livrou o Brasil dos portugueses. O que você acha desse desfile, dessa homenagem? Muito bonito. Nós trabalhamos demais com a Semana da Pátria esses dias e eles ficam indo nacional todo dia, estão super interessados. Para eles é muito importante. Você acha que muda alguma coisa dentro deles com essa conscientização toda? Eu acho que sim, o amor à pátria, acho que tem que conservar aquele amor, aquele amor às pátrias, ao civismo, precisa continuar. Então, vamos lá.